Quando ela chega, já apavora, olha o nepe dessa mina Luzada e cotada, short e um curto, é a melhor das amigas Deu sexta-feira, pô de peão, de HB20 ela parte Ela não pega fila, mas paga a entrada, os bicos chamar até de parte Se mete o louco, você já sabe, um certinho nas ideias Ela não é boba, já tá ciente, nunca pote da guela Sabe ser biel, mas nunca amante, gosta de uma tensão Sei que vale a pena, nunca dá problema, hoje eu vou ser seu padrão E o refrão é, há tempos tu sabe qual é, faz amiga e ela mete, migué Até fala que eu sou seu amigo, vive implorando e não sai do seu pé Do jeito que eu faço mulher, tu sabe que eu represento Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre É, há tempos tu sabe qual é, faz amiga e ela mete, migué Até fala que eu sou seu amigo, vive implorando e não sai do seu pé Do jeito que eu faço mulher, tu sabe que eu represento Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre comendo Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre comendo Quando ela chega, já apavora, olha o nepe dessa mina Luzada e cotada, short um curto, é a melhor das amigas Deu sexta-feira, pô de peão, de HP 20 ela parte Ela não pega fila, mas paga entrada, os bicos chamam até de parte Se mete o louco, você já sabe, um certinho nasce ideia Ela não é boba, já tá ciente, nunca pode dar guela Sabe ser biel, mas nunca amante, gosta de uma tensão Sei que vale a pena, nunca dá problema, hoje eu vou ser seu padrão E o refrão é, há tempos tu sabe qual é Faz amiga, ela mete migué Até fala que eu sou seu amigo, vive implorando e não sai do seu pé Do jeito que eu faço mulher, tu sabe que eu represento Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre comendo É, há tempos tu sabe qual é Faz amiga, ela mete migué Até fala que eu sou seu amigo, vive implorando e não sai do seu pé Do jeito que eu faço mulher, tu sabe que eu represento Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre comendo Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá sempre comendo Por essa você me esperava, é mais um adulto de TRP É, fica fã que bota o net, se liga parceiro que eu vim te anetar É, o Anderson sabe, fecha não, coloquinha JK Mas é certo um velho ditado, vem comigo e quer tu tá nem sabendo Que por essa quem eu experimento, vem comigo e quer tu tá sempre comendo E assim você morreu, vem comigo e quer tu tá sempre comendo